Questão 152. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano Global para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, também se recalculou o IDHM, pela metodologia adotada, para os anos de 1990 a 2000. Para permitir a comparabilidade temporal-espacial entre os municípios, e aí depois ele comenta, dá um quadro de 5 cidades brasileiras. Então, tem aí o IDHM de 1990, de 2000 e de 2010, das 5 cidades. E aí ele fala, uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das três últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Então, aí ele pergunta qual foi o município que a ONG escolheu. Então, aqui é uma questão direta, certo? Aqui ele deu uma questão direta, ele só quer saber aí, dentre as 5 cidades, qual vai ter a menor média. Então, é um tipo de questão que sempre cai no Enem, certo? Sempre cai no Enem, que é uma questão que você não vai fazer uma conta difícil, né? Eu sempre falo isso, né? Não vai fazer uma conta difícil, mas vai fazer bastante conta, porque você tem que fazer em todos para ver qual é, nesse caso, o menor. Então, quando você fizer aqui, ó, de São Caetano do Sul, você vai fazer a média dos três. Então, você vai fazer 0,77 mais 0,77 mais 0,92. E isso aqui dividido por 3, né? Que seria aí a média aritmética desses três valores. Isso daí vai dar 2,46 dividido por 3, que isso aqui vai dar 0,82, certo? Então, aí é uma conta não muito difícil, né? Só fazer aí a média. Mas, é aquela história, né? É bastante conta. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Águas de São Pedro. Quando você somar esses três valores, vai dar 2,28, certo? E aí você vai dividir por 3, isso aqui vai dar 0,76. Quando você pegar Florianópolis, somar esses três valores, vai dar 2,25. Dividido por 3, vai dar 75. 0,75. Quando você pegar aí Balneário, Camboriú, mesma coisa, né? Vai somar os três. 1, 2, 3, 4. Vai somar os três. Ah, aqui você pode fazer 0,79 vezes 3, né? Porque os três são iguais. E quando você tirar a média, você já vai cancelar aqui, né? Menos conta que você faz, vai dar 0,79. 0,79, certo? E o último, que é Vitória, você vai somar os três de novo, vai dar 2,28. Igual aqui o Águas de São Pedro, que divide por 3, tentar calculando a média, também vai dar 0,76. Então, dentre os cinco, o que tem o menor é o 0,75. Então, ela vai escolher aí Florianópolis, né? Então, é uma questão que cai bastante no Enem, né? Cai bastante, assim, de contas simples, mas que você tem que fazer com todas as cinco opções que ele dá, que aí você vai perder aí o seu tempinho calculando, tá? Tchau, tchau, tchau.